Dedicado a toda galera que anda abaixo Mais que uma paixão, um estilo de vida É desse jeito Carro baixo não é crime Viva o baixo, sempre baixo A amizade vale mais que lado E é nós, tamo junto até o último elo É nos tempos de criança que surgem nossos sonhos E pra realizar, não importa o tamanho que você É capaz de alcançar e conquistar Só depende de você, se você acreditar Que seu sonho é possível virar realidade Enquanto houver esperança, sempre haverá vontade De lutar pra vencer com coragem e fé Pra ser feliz e ter o carro do jeito que você quer Não importa o valor, o modelo Amar que é uma paixão e um amor que não se compara Se é novo, se é velho, nacional ou importado Se te faz feliz, dispense os comentários Faz o que cê gosta e viva com intensidade Pois a vida é curta e estamos de passagem Pra ser inesquecível Andar baixo arrastando Pois os melhores momentos da vida Passar voando Eu esperei muito por esse momento E foi a realização de uma vontade de criança, né? De ter um carro que eu pude fazer um som bacana Colocar uma roda bacana no carro Tive um carro que eu sonhei desde que esse carro lançou em 2008 Graças a Deus agora eu consegui comprar um E é isso, o carrinho ficou simples e bonito Tô muito feliz com o carro Os projetos é sem fim e não acaba Muda peça, muda a aro e a nave mais baixa Não importa o quanto demore, não tem problema O importante é saber que vai valer a pena O tanto que cê gastou, o que foi investido Cada raspada no asfalto Um sorriso de rolê com os amigos De nave baixa, isso que é ser feliz E não tem preço que paga Todo mundo junto andando em comboio Quem não entende chama a gente de louco Que anda nas ruas fazendo bagunça Nave saindo faísca Pra quem vê é loucura Mas pra essa loucura não existe limite É paixão que nos move Carro baixo não é crime Amor e sentimento Fiel e verdadeiro Carro baixo é paixão E essência que vem de berço A amizade vale mais que lata Porque realmente, a gente que ama carro A gente sabe que o valor que o carro tem É muito mais do que um simples dinheiro O carro ele tem um valor sentimental Tem todo um peso O locomotivo é algo inexplicável A paixão que a galera tem pelos carros Curtam é algo fora do comum Só entende quem vive essa paixão Eu sempre falei isso Muitos irão dizer Ah, é só um carro Mas pra gente é um amor Uma paixão Inexplicável Inexplicável Como se fosse um filho Como se fosse irmão E assim eternamente Em nossos coração Carro modificado Me deixa contente No mundo dos iguais Eu escolhi ser diferente Todos tem um vício E isso é fato No país do futebol Nossa paixão é carro baixo Que traz a amizade O companheirismo Cada encontro Um novo Amigo Se é baixo ou antigo Com som ou turbo Essa é nossa vida Esse é nosso mundo E so faz O amanICES No dia Vou aproveitar Não é só um minuto O som é o som Acabora O som É um